Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Superar dificuldades, ter persistência e vontade de vencer são fatores que aumentam muito as chances de alcançar o sucesso. Não foi à toa que o entrevistado de hoje obteve resultados surpreendentes e é reconhecido pelo trabalho que faz na medicina e na política. Nascido em Lagoa da Rosa, Água Branca do Piauí, doutor Pessoa é filho de agricultores e começou a trabalhar com seus pais desde os 5 anos de idade. Não teve acesso à escola e toda noção que teve de alfabetização realizou-se graças à ajuda de vizinhos. Somente aos 15 anos começou a frequentar a escola, concluindo assim um ensino fundamental. Em 1966, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde fez seu curso de segundo grau, financiado por uma bolsa de estudo, adquirida através do concurso. Quase foi vítima fatal da ditadura militar. Uma de suas maiores conquistas foi a formação superior. É médico diplomado pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, Rio de Janeiro. Especializou-se em cirurgia geral, saúde pública, administração hospitalar, medicina do trabalho e titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no Rio de Janeiro. Trabalhou na diretoria de hospitais em Teresina e no Rio de Janeiro. Atualmente, é professor da UFP, coordenador do curso de urgências médicas e cirúrgicas da UFP, coordenador de monitores do curso de urgência médica e cirúrgicas na UFP, e membro do Conselho Universitário também da Universidade Federal do Piauí. Foi eleito vereador na cidade de Teresina por quatro vezes consecutivas. Hoje, exercendo um mandato de deputado estadual do Piauí. E é com ele que eu converso agora, doutor Pessoa. Uma alegria poder ter o senhor aqui, uma história de vida que eu tenho absoluta certeza. O nosso telespectador vai se encantar muito, assim como eu me encantei, ao ler a sinopse da sua história. Seja bem-vindo. Bom dia, Marco Masullo. Bom dia, os ouvintes da TV Antena 10 e o programa Lida Piauí. Mais uma vez, há pouco extraoficial, eu estava dizendo que eu sou tão bem recebido nessa televisão que eu já faço quase parte, entre aspas, do patrimônio da televisão. Na realidade, como já foi citado a vossa senhoria, a vida foi difícil. Nós, de sete irmãos, todos tiveram dificuldade de estudar. Eu sou o mais novo da família. O meu pai e minha mãe, que já faleceram há muito tempo, diziam o seguinte, que bastava só assinar o nome, fazer um bilhete, estava bem para estudar. Porque naquela época não dava tão essa importância do conhecimento da cultura como hoje se dá ao conhecimento. E algumas pessoas me perguntam, não, quando eu nasci, eu fui, eu nasci com uma senhora chamada Bilizaria, ela tinha quase uns 100 anos, ela era bem velhinha, e meu cordão umbilical foi cortado com a faca de cozinha. E botado uma máscara de fumo para não dar infecção. Ora, a gente sabe hoje, eu como médico, que fumo, máscara de fumo não esteriliza. E mais uma faca bem lavadinha, etc. Meu pai, cego, não tinha visão. Não tinha visão, era cego totalmente? Era cego, cego totalmente. Nós íamos para a roça, ele ia com a varetinha batendo no latão, e minha mãe me levava, quando chegava lá na roça, no baixo de um pé de árvore, cavava um buraco e me colocava ali dentro, como se fosse um berçário, até voltarem coisas. E isso, criancinha, de seis meses. Há seis meses. É, porque minha mãe teria que trabalhar, meu pai tinha dificuldade visual. E assim foi minha vida. Mas a partir mesmo dos três para os quatro anos, eu comecei a trabalhar de agricultura, na roça. Na roça. Naquela época era usada um chamado afoice de mão ou uma trincha, que é mais reta a trincha, e eu ficava capinando as coisinhas ali. Quando era para cortar mato maior, o arbusto mais visível, mais grosso, eu cortava os pequenininhos com essa tal de trincha lá. Mas fui criado desta maneira, numa comunidade chamada Lagoa da Rosa, já cresci sonhando um pouco que deveria, eu falar em estudo, etc., mas já com aquela lembrança. Fui crescendo, fui crescendo, e quando chegou, a comunidade devia ter uma meia dúzia, uma dúzia de famílias ali, todas as famílias com dificuldade também, que não tiveram seus filhos para botar para educar. Aí um belo dia veio uma Sônia, hoje ela é aposentada, professora de Agricolândia, foi morar lá, próximo da gente. E a dona Sônia e um cidadão chamado Pedro Belo, que era deficiente físico, começaram a me dar algumas noções de saber, de conhecimento. Isso eu já tinha 10, 12 anos, por aí assim. E assim foi, com um belo dia, eu, nós só iríamos para uma festividade com os pais e só uma vez por ano. Sim. Uma vez por ano. Na cidade de Agricolândia, eu e o meu irmão mais velho, tinha uma bicicleta já usada, chamada Gulive. Saímos, não tinha nem aquela garampia de central, eu fui no varão da bicicleta. Meu irmão, que fomos liberados para aí essa festividade. E cheguei lá na festividade, lá na Agricolândia. Começamos, eu tinha um olhadozinho para uma menina lá da minha localidade, Olho d'Água, chamado Toninha do Sarefi. Do Sarefi. E aquela coisa, eu cheguei lá, o Toninha do Baixão do Ribeiro, ó, Toninha do Baixão do Ribeiro, Monsignor Gil, município de Monsignor Gil, estava lá, que tinha passado no exame de admissão, que naquela época era fazer o exame de admissão ao ginásio, não era o ensino fundamental. Aí o Toninha, com a bicicleta, estudando em Teresina e as mocinhas tudinho acompanhando o Toninha. E eu digo, aí eu fiquei assim, triste, eu digo, será? Aí eu peguei um espelhozinho de bolso que eu tinha, aquele redondinho, caboclozinho da roça, do interior, e olhei, eu digo, aquele não é mais bonito que eu. Deve ser por causa da bicicleta, ou então porque está estudando. Aí eu quis chorar ali, fiquei muito triste com aquele momento. Eu disse, meu irmão, você fica, nós não tínhamos dinheiro para ir, que era a festividade dos mais novos, das crianças, dos adolescentes, era separado dos adultos. Sim. Eu disse, aí fica, pega aqui essas moedazinhas aqui, fica e eu vou embora. Dava, assim, mais ou menos uns quatro quilômetros para onde meus pais moravam, que era no município, hoje município de Olho da Água. Da localidade da festa até a sua casa. Certo. Quando cheguei perto de lá de casa, uma cunhada minha disse, ih, tu voltou. Depois eu digo, voltei. Aí comecei ali até meio choroso, chorando, mas porque a menina foi, que era a Toninha do Sérgio, eu digo, sei que foi, mas estávara lá andando atrás de um Toninha, 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 e lá se engraçou que não me deu bolas e eu voltei. Mas se for por causa de que ele está estudando em Teresina, eu vou estudar também. Esse foi o motivo. Porque meus irmãos, eles até mesmo não gostam, eles não gostam que eu diga, os que estão vivos, que eu diga que são analfabetos. Na realidade, sabiam só assinar o nome e olhem lá, mas eu assinava mais o nome quando botava o dedão assim, fazia impressão digital. Sim. Aí eu fui triste para casa, cheguei, isso foi em dezembro, no fim do ano eu fui preparando algumas coisinhas e vim embora, em 1963, eu vim embora para Teresina. Com esse intuito de estudar. Até então, com 15 anos, até então eu nunca tinha estado de frente, numa sala de aula, de frente a um professor. Eu tinha uma noçãozinha muito pequena de saber. Eu não sabia o que era geografia, o que era história, eu sabia nem as quatro operações de conta, que no passado somar, multiplicar, dividir, etc. Eu não tinha base suficiente para fazer as operações de conta. Aí eu cheguei em Teresina, fui morar na casa de família de um coronel da Polícia Militar, o coronel Benedito da Luz, que recebia sempre, ele era da região de Barrudu, Diogo da Apulião, que Deus tenha ele em um bom lugar. Fui acolhido por um certo tempo. Aí quando ele faleceu, aí, sabe, o matriarco, patriarca, quando falece, às vezes a família tem uma certa dificuldade de conduzir as coisas. Aí eu saí para morar em grupo, em república, e me alimentava na casa do estudante aqui de Teresina. Perfeito. Com aquela dificuldade para fazer, sem base para fazer, graças ao colégio, desembarcador Antônio Costa, que era o colégio que eu estudava, graças à facilidade, eu passei no exame de admissão ao ginásio. Por isso que até hoje, a gente não tendo base, base nos estudos, por isso que é importantíssimo o aprendizado na infância. E agora parece que é a implantação nacional, a partir dos 4 anos, todas as cidades, etc. Por isso que até hoje eu tenho uma dificuldade, às vezes, de expressão. E, às vezes, até escorrego um pouco no português. Não escorrego no amor. Nas ações, nas atitudes de cuidar bem dos outros, do que eu aprendi, a isso eu não escorrego, não. Isso eu procuro, tão só no campo da política, mas também, principalmente, no campo social, como médico, cirurgião e médico clínico. O senhor se formou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Nós vamos para um intervalo, um pequeno intervalo comercial, e eu quero saber um pouquinho como foi essa sua chegada ao Rio de Janeiro, né? As dificuldades, desafios que o senhor enfrentou. Deve ter sido muitos, deve ter muita história aí, importante da gente ouvir. Mas depois do nosso intervalo comercial. É rapidinho. Você que está nos assistindo aí, continue com a gente. Estaremos, em seguida, voltando aqui com o Doutor Pessoa, no Líder Piauí. O que mais me encanta nessa viagem chamada vida, é que eu sou o comandante dela e decido para onde quero ir e quem vai me acompanhar. Música 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 Música